Depois houve uma regulação, eles montaram uma associação, olha, quem está aqui vai ficar aqui e não tem mais guerra. Isso foi respeitado. E aí começa uma guerra interna dentro dos próprios clãs. O primo matando o primo, o cunhado matando o cunhada, e aí vai. Que são as guerras que estão hoje, que aterrorizam a Barra da Tijuca. Todas essas mortes que nós tivemos na Barra nos últimos anos, são mortes no interior dos clãs. Clã Andrade, o clã Garcia, e assim vai. Todos eles. O Garcia que foi, agora, supostamente, está sob o comando do Belo Belo. Cara, eu não estou nem aí para o jogo de azar, sinceramente. Já tinha que ser liberado há muito tempo. E vou mais longe, Igor. Lá no início, o único empregador de pessoas que eram soltas pelo sistema penitenciário era o jogo do bicho. Todo aranha no Rio de Janeiro era um ex-presidiário. Eles só encontravam recolocação no mercado ali. Então o bicho tinha um papel social evidente. Eram dezenas de milhares de anotadores, os aranhas, que eram ex-presidiários, amparados pelo jogo do bicho. E isso era bom para o Rio de Janeiro. Era bom, de fato, era bom. Então se o bicho não se mata, se o bicho gera emprego, eu não estou nem aí para o bicho. O meu problema é o bicho se matar, é o bicho financiar campanhas políticas de partidos corruptos. E aí começa a ser um problemão. E aí nós tivemos a primeira heroína do Rio de Janeiro, que é a Denise Frossar. Ela já veio aqui, já? Não, não. Mas eu estou tentando. Cara, é sensacional ouvi-la. Eu estou tentando. Uma coragem sem igual. E...